. 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 o imenso Brasil de apresentar a nossa grande equipe da arbitragem, representando o estado da Lagoas. Aí o Naja do Brasil apresentando toda a arbitragem. Professor Ari. O Ari, do lado direito do seu monitor. O Camps, grande Camps. Do lado esquerdo do seu monitor. Vai começar a grande final. Já compartilha, deixa o seu like. É a final brasileira, um duelo incrível. Vai ser um jogaço. Aí a apresentação dos atletas deles do Ceará. Olha o Nen. Vem ele, Nen. Vem ele entrando em quadra. E o Biel. Nem é Biel. Agora lá do outro lado da quadra. No conto superior, esquerdo da sua tela. Vamos embora. A audiência vai subindo. Agora a audiência vai subindo. Aí o Paulinho. Recebendo os aplausos, Paulinho. Os atletas já entrando em quadra. E agora o Sinho. Sinho Fute Show. É o Sinho. Esses são os atletas. Todos posicionados. Esse é o Campeonato Mundial de Futebol. Vamos juntos. Agora o Sinho. O Sandro. O Sandro brasileiro. Ouvirão do Ipiranga as lojas plácidas de um povo herói com o grado o rei do monte. E o som da liberdade e raios fúzidos brilhou no céu da Báblia. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem do Senhor. Ó liberdade desafia o nosso peito. É a própria morte. Ó pátria amada e oi a grata já o que sabe. Brasil no mundo e o denso o raio vir. De amor e de esperança derrubar-se. Sim, Deus formoso o céu e o sonho lindos. A imagem do cruzeiro resplandece. Divante pela própria natureza as velhas fortes pátrias do colôsso. E o tempo dos espelhos a prevenção a terra rodoada entre outras vidas no Brasil a pátria amada pros filhos deste sol as mães gentil a pátria amada do Brasil. É isso. Recebendo os aplausos ao Brasil. Grande final brasileira. Você vem acompanhando aqui com a gente. de um lado o Ney Biel do outro sim o Paulinho. Aqui a Carolina Santana vamos uma excelente final Glesson Silva um abraço pra Guga Catatumba aquele abraço um alô pro Divéi vambora vamos juntos aquele alô você acompanhou a execução do hino brasileiro Paulo Sérgio vamos na Embiel Arena Fute Show presente fala com a gente vamos para a grande final vai começar os árbitros já apostos autorizou o árbitro começa a grande final é bola pro alto vem o Ney bota a bola de meio fundo sim o que recebeção dele Paulinho passa a bola de segunda Ney na chapa direita levantada vem subindo Ney bota a bola de meio fundo e aí já conquistou o primeiro ponto 1 a 0 para Ney é o contra zero de Paulinho e sim aqui o Christian Rafael Batista vamos juntos deixa aquele like compartilha avisa todo mundo que está começando a grande final é apenas o primeiro set aí vem para o saque o Ney vai ajeitando ali o montinho colocando a bola no monte eu sou o Gabriel Duarte e você vem acompanhando aqui essa grande final olha aí o pingo de meio do sinho o Ney estava ligado no peito de pé vem ele subindo tentou o Shaq bota a bola no fundo pingo para trás Ney olha o pingo Biel Ney levanta o ralê é bom olha o Biel cravada para baixo no Shaq 2 a 0 aqui do meu lado ele Moacir Alves nos comentários fala meu amigo que começo de jogo hein Ney Biel concentrado na partida abrindo 2 a 0 em cima de sim Paulinho 2 a 0 é apenas o primeiro set para você curtir aí o Ney sim passa a bola de segunda acelerando fazendo o primeiro ponto boa acelerada ali do Paulinho um 2 esse jogo é o jogo da experiência contra a juventude né então vai ser um jogo muito interessante da gente ver Paulinho sim dois atletas muito experientes Ney Biel dois atletas muito experientes e novos então agora é um grande duelo técnico exatamente um grande duelo técnico aí o sim Ney na recepção de peito levanta o Biel de peito para ele Ney bota a pancada no fundo foram os dois foram os dois na bola é mais um ponto de Ney e Biel abrindo 2 pontinhos na frente 3 a 1 ao placar e aquela coisa né agora o Ney acertou uma cabeçada entre Paulinho e Sim os dois estavam inteiros na defesa e um atrapalhou o outro aquele mandando alô para o Francílio joga muito falando aqui também a Camille Camille Macena um alô para o meio da rua o melhor da Iparaná Rafael Batista tamo junto aquele alô quase 700 pessoas aqui com a gente nessa grande final vai curtindo compartilha para geral já chegamos a 700 audiência vai aumentando é a final brasileira do Mundial de Futebol aqui em Brumadinho aqui em Minas Gerais Arena G10 sacando o Biel em cima do Cinho Paulinho levanta de peito olha o Cinho pancada para baixo Ney de Chilena levantada de coxa do Biel olha o Ney no pingo para trás do defesa do Paulinho de peito de pé vem o Biel 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 levantada do Paulinho bota a bancada para baixo Ney levanta de ombro vem o Biel subindo bota a bola no pingo beleza levantada vem a pancada do Cinho lá na Jagona Longa Biel olha o Ney vem ele subindo lá no V mandando a bola lá no V conquistando o quinto ponto 5x1 vambora vem o Biel aí sacando em cima do Cinho Paulinho acelerando o jogo de segunda Biel estava ligado levantada olha o Biel pancada para baixo Paulinho joga a bola para o alto de chapa o Cinho trabalha com ele de peito olha o Paulinho buscando o pingo de meio Biel inteiro nela se esticando olha o Biel acelerando bola de primeira bola para fora bola para fora é ponto de Ney Biel sexto ponto da dupla 6x1 sacando o Biel levantamento do Paulinho olha o Cinho pulando deu defesa de chapa ganhota nem bota a bola na lua olha o Biel a bola não passa tentou um pingo de shark para enganar aí não deu 2x6 é o primeiro set da grande final do campeonato mundial de futebol aqui a Rayane Madalena Batista toda a galera de Iparaná está ligada torcendo aqui para o Ney e para o Biel vamos embora sacando o Paulinho em cima do Ney Biel ajeita para ele olha o Ney subindo no segundo andar para cravar de shark ataque pontaço belíssimo ponto cinco pontos da diferença vem para o saque ele nem esse comecinho de partida cara começo avassalador de Ney Biel jogando muito conseguiram acertar a marcação agora sim o Paulinho tentando mudar o jogo porque Ney e Biel estão vindo muito forte para essa final abrindo bem a dupla brasileira Ney e Biel essa bola de meio fundo aqui do Ney caiu sem defesa estavam os dois lá na frente boa visão de jogo dele autorizado vem sacando Ney Paulinho levanta para ele olha o sim boa que defesa do Ney de peito de pé mas aí o Biel não conseguiu ajeitar ponto de sim Paulinho uma coisa que não aconteceu o campeonato inteiro é uma desconsistência da dupla sim Paulinho na defesa e uma consistência na defesa de Biel e Ney que já vem da semifinal com certeza aí o Biel de peito olha o Ney no pingo de charque essa bola não passa é a segunda tentativa de pingo de charque da dupla Ney e Biel e a gente pode dizer 0% de aproveitamento desse aspecto o que acontece é o seguinte esses dois erros colocam muito Paulinho sim no jogo dois erros cruciais no jogo foram os únicos erros até agora da dupla Ney e Biel olha aí mais uma bola errada da dupla Ney e Biel o quinto ponto estão tentando chegar no jogo assim Paulinho e sim repara que o Paulinho tirou um pouco o peso da bola para atrasar um pouco o jogo de Ney e Biel isso aí olha que jogadaça olha só como é que o Biel vai lá em cima pode continuar Moacir porque eles estão vendo que o jogo de Ney e Biel acelerado eles estão tentando reduzir essa velocidade para encaixar a marcação agora o sim até tocou na defesa mas não conseguiu executar uma boa defesa como ele deu uma aula aqui para a gente na entrevista agora sim sacando em cima do sim passa a bola de primeira de graça ali para o Ney que já estava na chapa direita levantada olha o Ney olha o Ney Paulinho boa defesa dele de chapa direita vem ele no ataque Ney estava ligado levantada de peito olha o Ney no Shark de ataque conquista décimo ponto dez a cinco em Ney e Biel acertaram erraram dois três Sharks e agora voltam a ter um bom aproveitamento nesse fundamento é a grande final campeonato mundial de futebol e realização da FIF Federação Internacional de Futebol e juntamente com a CBFV Confederação Brasileira de Futebol olha o sinho bancada lá na Diagonalonga peitada do Ney peitada do Biel e olha essa paralela do Ney para vibrar para comemorar o décimo primeiro ponto adicionando mais esse pontinho para cá aí quem vem para o saque é o Biel e não sacou legal sacou aqui na rede é ponto de Paulinho e sim o sexto ponto seis a onze uma diferença muito grande mas Paulinho e sim bem vivo no jogo já estão tramando algum super plano infalível ali para tentar pegar Ney e Biel e saque saque na linha um saque ace e bola na linha é ponto ponto de sim e Paulinho se tem uma dupla que tem coelho na cartola essa dupla chama sim e Paulinho então essa diferença é uma boa diferença para Ney e Biel e eles tem que manter longe porque se sim e Paulinho aproximar é vai ficar difícil vamos ver a bola passa de segunda bola de graça tem que trabalhar ali trabalha Paulinho olha o pingo de meio vai bater na rede ela volta Biel Ney bola de meio fundo não tinha ninguém aqui para defender décimo segundo ponto abre a dupla Ney e Biel e aconteceu tudo que eles queriam só que eles não esperavam essa recuperação de Biel e Ney e essa finalização da jogada do Ney que foi sensacional né é o Ney senhor Paulinho levanta olha o senhor que charquezada para baixo belo o charque para baixo e eu continuo a pergunta até agora eu não vi o senhor errar nenhum charque ataque uma maravilha o senhor espetacular senhor Ney Biel e a arbitragem marcando rede rede do Biel vibrando aqui a dupla assim Paulinho estão tentando chegar no jogo a diferença de três pontos três pontinhos vai compartilhando é o primeiro acesse da grande final aí o Ney subindo bota a bola no corredor botando a bola no V e nem continua mantendo aquela máxima nem atacando demais o campeonato inteiro atacando muito 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 quero mandar um alô para a galera que fez esse uniforme o grupo DIL Esports belíssimo uniforme então acompanhe a DIL Esports também no Instagram arroba DIL Esports e aí bola no fundo bola no fundo não conseguiu pegar o Ney mais um pontinho de Paulinho e Sinho décimo ponto da dupla abrindo os dois dígitos dupla cara da dupla Paulinho e Sinho vamos aguardar ver se o narrador comentarista vai ganhar um belíssimo uniforme também será? estamos no aguardo tomara né esse uniforme sensacional do Mundial de Futebol olha o Ney olha o Ney no segundo andar jogada ele é pro alto décimo quarto ponto 14 a 10 múltiplo de 6 vira vira virou Ana Catarina bora sim Paulinho Paulo Sérgio vamos pra cima aqui a Rayane Nenê Bezerra vamos juntos aqui agora o Ney aí a recebição levantada de peito do Paulinho vem no Chá que o Sinho defesa do Ney passa a bola de primeira Sinho acelerando aqui o Paulinho de segunda na diagonal cursinha décimo primeiro ponto essa diferença do Sinho quando ele defende que a primeira bola dele é muito boa muito boa facilita demais a segunda bola o ataque levantada do Biel olha o Ney subindo botando a bola de meio Sinho Paulinho busca passa a bola de segunda de graça ali pro Biel tem que trabalhar o Ney ele trabalha olha o Biel pegada de coxa mas ela vai pra trás décimo quinto ponto de Biel e Ney muito boa bola do Biel conferiu conseguiu executar uma finalização de um ataque muito bom Biel Sinho Paulinho trabalha com ele olha o Sinho pancada pra baixo passa a bola de primeiro o Biel de qualquer maneira Sinho vem Paulinho mais um ataque daí não deu defesa não deu defesa de Biel e Ney uma bola bem centralizada aqui no meio fundo muito consciente o Paulinho pra atacar né Paulinho Ney Biel vem o Ney subindo botando mais uma bola na linha bola na linha é ponto você vê que a dupla Sinho e Paulinho faz de tudo pra tentar quebrar essa primeira bola do Ney e o Biel consertando muito também nesse jogo a primeira bola do Ney também muito boa bola muito alta colocando ele em muito boa condição pra atacar é isso décimo sexto ponto dezesseis a doze quatro pontos da diferença Paulinho estamos no primeiro set da grande final pancara pra baixo deu defesa do Biel Ney levanta de coxa vem o Biel pingo de meio Sinho se estica Paulinho levantar de chapa olha o Sinho no pingo Biel vai levantar agora pro Ney olha o Ney na diagonal da balançada temos sete ponte na Arena G10 é sete ponte no Mundial de Futebol sete ponte para Ney e Biel vem o Ney pode acabar esse sete ou será que teremos cinco sete pontes olha o Paulinho levantando Sinho subindo no enxaque pancada pra baixo tirando qualquer probabilidade de defesa da dupla Ney e Biel décimo terceiro ponto treze a dezessete que sete vem fazendo Ney e Biel buscando ali uma perfeição dentro do sete jogaram estão jogando muito senhor temos mais um sete ponte Ney Biel pode acabar esse sete Ney acaba o primeiro sete vitória de Ney e Biel no primeiro sete tem que reagir a dupla Paulinho e Sinho se quiserem continuar na grande final já o Ney e o Biel não tem nada a ver com isso se ganhar esses são campeões mundiais de futebol parabéns para a dupla Ney e Biel um belíssimo primeiro sete deram um X na marcação do Paulinho e Sinho que pode esperar que esse segundo sete vai pegar fogo vai pegar fogo aqui na Arena G10 muito obrigado pela sua presença aqui na transmissão Aneni também Jardiane pra cima Sinho e Paulinho torcendo aqui pro Sinho e pro Paulinho João Caique Ney e Biel joga muito Paulo Sérgio Alex Davidson todo mundo acompanhando aqui com a gente compartilha avisa todo mundo que está tendo a grande final do campeonato mundial de futebol organizado claro pela Federação Internacional de Futebol juntamente com a CBFV Confederação Brasileira de Futebol agradeço aos nossos patrocinadores a Prefeitura de Brumadinho Prefeito Avimar de Melo Barcelos venha viver Brumadinho também a Vale Arena G10 espetacular essa arena TNP Brasil por onde vocês estão acompanhando esse lindo jogazo todos nós podemos claro a FIFI Federação Internacional de Futebol CBFV Confederação Brasileira de Futebol e claro a Liga Municipal de Desportos de Futebol de Brumadinho o Rafael Batista um abraço para você beleza beleza já chamando já chamando as duas duplas já bateu aquela conversa já teve aquela conversa já estão se posicionando Brasil bem representado parabéns a todos falando aqui o Alex e aí Gabriel o que você espera desse segundo set eu espero um jogo bem mais parelho porque eu acho que ninguém esperava a diferença tão grande no placar nesse primeiro set isso aí vamos que vamos vamos que vamos vai começar e começa o segundo set bola para o alto Paulinho bota a bola no diagonal o Nen na recepção de chapa direita levantada olha o Nen a bola já passa arbitragem marcando então a rede do Nen rede do Nen então assim primeiro ponto desse segundo set Paulinho e senhor esse ponto teve uma 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 justificativa porque o juiz central aponta para sim o Paulinho e o juiz que marcou o toque aponta para Nen Biel como foi toque na rede ele tem que apontar para quem tocou na rede então só esclarecendo para o pessoal que está acompanhando no Instagram no YouTube desculpa exato é levantada vem no Shark o Sinho ajeita ali o Nen de chapa Biel bota a bola no fundo Sinho levantamento de peito olha o Sinho tentou uma diagonal de Shark mas aí não deu aí não deu ponto de Nen e Biel segundo ponto da dupla só eu falar que o Sinho errou o Shark ele errou só para me derrubar o pessoal hoje está querendo me derrubar de qualquer jeito aí o Nen boa visão aqui do Sinho ele olhou ali para o Paulinho estava esperando a comunicação levantado de peito do Biel vem ele no Shark Paulinho de peito de pé se joga tem que ajeitar aqui de peito sensacional a bola vai ficar em jogo Nen Biel vai ter outra chance o Nen bota a bola no pingo de meio faz a finta lá no alto o Nen o Biel jogando muito o Nen o Biel estão mantendo o que eles fizeram no primeiro set Nen Biel consistente defensivos muito bem ofensivamente que segundo set e que primeiro set fizeram essa dupla e olha o Sinho pancada para baixo bate na fita sensacional que defesa do Biel vem ele atacando bota a bola no fundo Paulinho trabalha ali com o Sinho olha o Paulinho Biel de novo está defendendo muito que acelerada consciente do Nen para botar essa bola no chão aproveitou a oportunidade que teve o Nen concluiu o ponto da melhor forma já autorizado sacando o Biel Sinho lembrou o placar de 4x2 olha o Sinho tirando bota na diagonal peitada pingo ali do Nen Paulinho de segunda vai tentar buscar o Sinho levanta Paulinho bota a bola para baixo estava ligado ali também o Nen olha o Nen de novo de novo Nen espetacular é para vibrar Nen e Biel 5x2 é e o Nen não 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 hoje ele não tapa brincadeira hoje ele veio para ser campeão está jogando muito é o segundo sete é valendo o primeiro lugar é a grande final olha o Paulinho buscando a finta vem ele de primeira no fundo que veneno do Paulinho Paulinho venenoso hein ele é venenoso o Paulinho com muita sede com muita vontade tentando não perder nenhuma oportunidade Paulinho Biel trabalha ali com o Nen olha o Nen Paulinho joga essa bola para o alto não vai dar para buscá-la vai lá na grade sexto ponto da dupla Nen e Biel 6x3 pena né que mais uma vez o Paulinho fez a defesa mas não conseguiu concluir a jogada um abraço aí para o Betinho puro a saio aí no saque é o Nen sim Paulinho trabalha ali com o centro de peito vem o sim pancada para baixo Nen passa a bola no fundo o sim reclamou ali com com dois toques e aí a arbitragem marcando rede marcando rede do sim ele fala que não olha o sim reclamou ali mas a arbitragem já diz consciente os dois árbitros já observando a rede do sim e o Kemp está muito em cima do lance ele fez a marcação com muita convicção excelente árbitro da FIF aí o sim Paulinho levanta de peito vem o sim para na rede para você jogador não era o tempo de pedir opa era o que eu ia falar não era a hora de pedir tempo é Gabriel eu estou achando que você está de narrador e já pode pegar de treinador também acertou momento certo é hora de pedir um tempo a marcação da rede desconcentrou não esqueça de dizer que eu fui lá e vai ter depois a primeira essa é a minha pessoa que eu tenho que eu não tenho se vocês falarem enfim pedidos de tempo aqui vamos assistir daqui a pouco já vai continuar a gente tem que avisar que esse QR Code que está passando aí na sua tela lá no canto inferior esquerdo é do sorteio de 10 mil reais são 10 cotas de 10 mil reais tá certo então clica aí no QR Code depois da live nós teremos esse sorteio olha aqui o morceiro já clicou ali no QR Code abriu aqui pontuou a câmera do celular e já vai entrar ali para participar do sorteio e se cadastrar ali na TNP quem não quer ganhar 10 mil cotas 10 mil reais em cotas eu estou precisando estou precisando que vida de professor no Brasil é sofrida é complicado mesmo aí o Paulinho olha o Sinho pancada para baixo o que está defendendo o Nen e o Biel é brincadeira mais uma oportunidade de ataque olha de novo ele Nen Biel trabalha olha o Nen na diagonal curtinha levantada bandando a bala no fundo Sinho para confirmar um ponto mesmo um ponto com muita defesa do Nen e Biel Sinho e Paulinho conseguem confirmar o ponto Nen e Biel melhor no jogo melhor no set mas Sinho e Paulinho sempre vivos na competição e no set cai uma garoazinha aqui embrumadinho na arena G10 que atrapalhe o espetáculo olha o Biel meu Deus Biel você é incrível parece que o Sinho entrou a areia ali no olho do Sinho hein nossa senhora esse shark do Biel tá doido foi lá foi no segundo foi no quarto André quase que tirou o petróleo do chão sensacional Biel e o Nen fazendo um jogo certeiro né defendendo atacando sem quase nenhum erro digamos assim a arena Medeiros Neto um abraço aí parece que o Sinho já voltando já tirou ali a areia do olho 9x4 o placar aqui na arena sacando o Biel em cima do Sinho recepcionando de chapa direita levantada de peito do Paulinho olha o Sinho pancada não deu defesa ali do Biel pegaram a de coxa 5x9 5x9 aqui na arena G10 é a grande final estamos no segundo set você que tá chegando e agora o primeiro set campeão foi de Biel e Nen por enquanto eles vão ganhando por 4 pontos da diferença arbitragem já mostrando ali o placar 5x9 e quem é que vai sacar falando ali na mesa houve aquela dúvida que quem vai sacar então é o número número 2 isso aí é o Sinho Sinho que vem pro saque já autoriza a arbitragem que vem sacando o Sinho sempre em cima ali do Nen vem Biel vem o Nen subindo pancada pra baixo Paulinho recepciona faz uma boa defesa vem ele no ataque no meio Biel vai tentar buscar não consegue apontar mais um pontinho de Paulinho e Sinho se aproximando Paulinho e Sinho Paulinho e Sinho encontraram uma estratégia e agora e agora eles estão olha o Nen olha o Sinho olha o Sinho Paulinho trabalha olha o Sinho arbitragem marcando rede rede embaixo do Sinho mais um ponto de Nen Biel não pode errar não pode errar é um ponto de graça pra equipe adversária quando o atleta tá numa diferença no jogo ele tem que tentar ele tenta fazer o seu melhor quando ele vai tentar ser a raia maior é a parada na rede nem tentou buscar o Pingo fica na rede ponto de Sinho e Paulinho 7 e 11 tem muito jogo ainda pela frente é a grande final do campeonato mundial de futebol levantada de chapa canhota vem o Nen Pingo pra trás para na rede de novo desde o começo do jogo ele conseguiu quebrar a recepção do Nen então quando quebra essa recepção eles conseguiram virar o ponto aí sacando o Paulinho em cima do Nen levantamento de peito do Biel olha o Nen pegou o Sinho o Sinho manda ele passar de segura e ele conquista esse ponto aqui jogando a bola no V aí o jogo toma outro rumo uma diferença que tava grande agora cai pra dois pontos que pingo hein que bola passa a bola de primeira no Pingo Biel levanta essa bola Nen joga lá pro Biel atacar no Chac pra conquistar o décimo segundo ponto cara nesse ponto você vê uma coisa muito impressionante a personalidade do Biel ele tentou um ataque de segundo teve a defesa do Sinho a consertada do Paulinho a bola volta o Biel faz a segunda defesa e concretiza a jogada com um belíssimo ataque parabéns pra dupla Biel e Nen e a dupla Sinho e o Paulinho chegando é verdade é verdade o Biel e o Nen pedindo o tempo agora olha o recadinho dele Gustavo Lima aí na tela de vocês o que é isso o que é isso? Gustavo amanhã é aquela sempre vista depois amanhã tem aquela reunião com a equipe sobre a live dessa semana eu vou te enviar a cena atualizada aí ok? fechado bebê manda pra mim que a gente organiza tudo grande abraço é chegou a hora de investir no meu paraíso principalmente agora que a Gave chegou bem ali em Porto de Galinhas na praia do Muro Alto é maravilhoso gente e quem me viu sabe que de cachaceiro eu virei homem de família me tornei embaixador e jamais deixei de ser um empreendedor e agora é a hora de fazer o investimento certo para as férias da minha família se você assim como eu valoriza o resort de alto padrão tenho certeza que o Porto Alto Resort vai te surpreender ele tem a essência da Gave ou seja vai funcionar de forma novamente no Cinho Paulinho vem o Cinho nem recebe sona de peito levantada também de peito do Biel nem bota a bola lá na jogada longa levantada do Paulinho de peito olha o Cinho pancada de meio fundo conquista o ponto a galera aqui na Arena vibra ponto de Cinho Paulinho você vai compartilhando a nossa transmissão vai curtindo deixando aquele like e se inscrevendo aí no canal da DNP Brasil é e agora definitivamente chegando o jogo na reta final e a dupla Cinho e o Paulinho se aproximam de Nem Biel dois pontos da diferença Nem Biel trabalha com ele na rede bota a bola na diagonal arbitragem marcando o ponto de Biel e Nem fazendo o Bale Cinho lamenta muito cumprimento aqui o Cinho Paulinho 14 a 11 é duelo brasileiro a grande final do Brasil levantamento de peito olha aí o Shaq está aqui Shaq para fora Shaq para fora é o 15º ponto vai se aproximando de ser campeãs campeões mundial de futebol é a partida agora Nem Biel se destaca no momento crucial da partida abriu em 4 pontos de vantagem Paulinho não desiste já diz aquela frase brasileiro nunca desiste aí o Cinho e o Paulinho é uma dupla muito cascuda tanto que agora o Cinho abriu para o Paulinho poder atacar para tentar uma variação de uma variação marcada ali pelo Cinho se estica todo o Paulinho trabalha com ele ele tem opção de ataque bate na fita Biel de chapa ele que estava ligado olha o Biel Shaq para baixo e a bola vai lá vai lá na parede é o 16º ponto ponto de Biel e Nem 16 a 12 que belíssima partida hein Gabriel uma partida de muito ataque muita defesa parabéns para as duas duplas sensacional final final que final incrível que final sensacional o que que aconteceu aqui o Paulinho foi lá na bola dele não se entenderam bem o Cinho aí esse desentendimento é match point é match point na arena G10 para Nem e Biel pode acabar agora pode ser tornar campeões mundial de futebol e Nem e Biel recebição do Cinho Paulinho Cinho bota a bola no fundo o Biel ele recebição olha o Nem vem o Biel Paulinho tem que ajeitar tem que passar essa bola Nem ele pede lá vem o Nem subiu pingou Cinho já estava na recebição o ralê é bom Paulinho acelerando segura no fundo deu defesa do Biel levantada de chapa o Biel tem que passar essa bola no fundo Paulinho na recebição Cinho levanta olha o Paulinho botando a bola de meio para tirar o match point vibrando vibrando bem agora o Paulinho décimo terceiro ponto 13 a 17 e o Biel falou dele que a arbitragem que não tem pedido de tempo já pediram o tempo um tempo para cada lado é ponto de Paulinho Cinho décimo terceiro ponto é mais um match point tirou um match point Paulinho Cinho vamos ver o que o Paulinho vai tentar fazer agora para quebrar mais um match point vamos embora sacando Paulinho sacando forçado fazendo a movimentação do Biel a bola para a segunda do Nen Cinho ele olha para o lado vem ele subindo botando a bola na paralela deu defesa pode acabar levantada do Nen olha o Biel acabou pode gritar pode te abraçar que são campeões mundial de futebol que sensacional se jogam na areia Biel e Nen agradecendo aos céus vai lá o Cinho cumprimentar os irmãos eles que são brasileiros olha que linda imagem que linda imagem de Cinho e Paulinho dois setes a zero vitória de Nen e Biel recebendo os aplausos da galera na Arena G10 nem e Biel fazendo história fazendo história aqui no campeonato mundial de futebol lembra o Madinho é um show de imagem aí o Biel na sua imagem agradecendo